Olá, pessoal! Olha, eu resolvi gravar hoje esse Facebook com vocês aqui, esse bate-papo, porque nós estamos entrando numa semana decisiva para o funcionalismo do Estado e para o nosso querido Estado do Rio de Janeiro. E eu estou percebendo que pela conversa da mídia, que foi responsável também por essa situação toda, porque acobertou as safadezas, não divulgou tudo de errado que o Cabral fez, agora eles já estão tentando dirigir o discurso para a seguinte situação. Não! O problema do Rio de Janeiro é culpa da crise nacional somada à crise do petróleo. Não! É claro que os Estados brasileiros estão passando por um problema, é verdade. É claro que o petróleo também tem uma parcela de queda na arrecadação. Mas os três principais motivos dessa situação, porque o Rio foi parar no fundo do poço, que não tem nada a ver com crise nacional e nem petróleo. Primeiro, foi a barra dos incentivos fiscais. Foram mais de 180 bilhões de reais que o Cabral deu de incentivo fiscal e deu até para motel, deu para o cabeleireiro da mulher dele, para tudo o que vocês imaginaram. Se não acabar a parra fiscal, vai ser mais dinheiro jogado fora. Segundo lugar, também teve um fator que foi determinante, outra parra, a parra dos precatórios. Tem pouca gente falando disso, porque tem muita gente grande envolvida nisso. O que é parra dos precatórios? A Assembleia Autorizou o governo do Estado a receber impostos através de dívidas. Então, as empresas, elas compravam títulos precatórios, não é de pagar o imposto do Estado, pagavam o papel. E a arrecadação do Estado foi caindo, foi caindo, foi caindo e chegou ao ponto. Chegou. Tem aí um terceiro ponto, que também é muito grave e que tem que ser observado nesse momento. Foi o excesso de terceirização. Absurdo! Terceirizou-se tudo. Você conhece algum lugar em outro país onde há refrigerado de escola? É alugar só no Rio de Janeiro para o amigo do Cristiane. Você conhece outro lugar no mundo onde viatura de polícia tem terceirização como no Rio de Janeiro? Não tem. É absurdo, porque o seguro de uma viatura de polícia, pelo risco que ela corre, acaba saindo mais caro do que o preço da própria viatura. Existem outros os fatores que não podem ser esquecidos. Porque se não, daqui a pouco, a culpa não é mais do Cabral. A culpa não é mais do Pesão. A culpa é da crise nacional. Não. Tem um quarto ponto. A mentirinha que eles pregavam durante muito tempo de que aquele dinheiro todo que vinha do governo federal, aquilo era o quê? Ajuda para o Rio de Janeiro. Não era não. Era empréstimo. E agora chegou a hora de pagar a conta. E o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro está com a dívida. Aquilo que dizia que era dado, como é que era? Somando forças? Unindo forças? Não. Era somando dívida. E hoje chegou a hora de pagar a dívida. E o mais importante, nós não podemos esquecer. A corrupção. Não há outro estado do Brasil onde tenha havido tanta corrupção como houve aqui no estado do Rio de Janeiro. Querer dizer agora, como o Globo vem tentando insinuar e outros jornais, principalmente o Globo, que recebeu só no período de Cabral, 2 bilhões de reais. Se vocês estão ouvindo bem, 2 bilhões de reais em propaganda. Que tudo é culpa da queda do petróleo e da crise nacional? Não é não. A gente precisa esclarecer, porque senão eles ficam pensando que o povo é bom. Mas o povo tem que se esclarecer para não se enganar. Foi a corrupção, foi a privatização, a terceirização, o nome que quiser dar para serviços que não eram necessários, foi o escândalo do precatório, a farra dos incentivos pescais, que levou o Rio de Janeiro a essa situação de estar hoje, sem conseguir pagar sequer o salário, dividido em 7 vezes. Eu nunca tinha ouvido falar disso na vida. Salário atrasado dividido em 7 vezes. Pesão, tem dó do mundo.